Olá pessoal, aqui quem fala é o Gus, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um videozinho aqui mostrando o efeito de dano que a gente vai tirar do nosso inimigo, tá? Beleza? Então vamos fazer aí esse efeito, tá? Primeiramente a gente vai criar o efeito lá do valor do dano subindo, a gente vai utilizar o canvas, então aqui na nossa hierarquia, a gente vai clicar com o direito e criar um objeto vazio chamado, sei lá, Damage Text, deixar esse nome, pra dentro dele a gente vai clicar com o direito, chamar aqui o UI e vou criar um canvas, a gente precisa de um canvas pra isso. Dentro do canvas eu vou clicar de novo com o direito, UI e Text. Vejam que o nosso canvas aí tá todo zoado, né? Ele tá grandão lá, né? E a gente tem um text ali na cor preta, né? Escrito New Text. Eu quero trabalhar com esse New Text aqui dentro da minha câmera aqui, eu não quero trabalhar com ele dessa forma, como se estivesse trabalhando num HUD, tá? O que a gente vai fazer? No canvas a gente vai mudar aqui o render mode. A gente poderia colocar o World Space aqui, deixa eu ver se ele vai mudar, não vai mudar, ó. Ele continua igual, por que a gente vai usar o World Space e não o Screen Space, tá? O que acontece? Com o World Space, quando a nossa câmera se mover, tá? Ele vai, ó. Na verdade nem tá mais aparecendo o texto ali, né? Ele vai manter o texto no lugar onde ele estiver parado. Se a gente utilizar no canvas aqui o Screen Space, vejam que eu tenho o New Text lá aparecendo aqui já na minha câmera. Quando eu mover a câmera, selecionei a câmera, beleza? Quando eu mover... Quando eu mover a câmera, cadê a câmera aqui? Selecionei a câmera, quando eu mover a minha câmera, olha só, o texto sempre fica junto, né? Com a câmera fixo ali, como se fosse um HUD e não é isso que eu quero. Mas pra eu poder trabalhar com esse texto no tamanho certinho lá da minha câmera, eu preciso fazer uma pequena mudança. No canvas eu vou aqui em Screen Space Camera, ele vai me pedir uma câmera aqui, então eu vou botar a minha main camera, perfeito? Agora vejam que ela voltou lá pro tamanho certinho aqui, ó, da nossa câmera. Agora a gente volta a trabalhar exatamente, né, com o tamanho dos nossos objetos, perfeito? Ele ficou meio zoado aqui. O que a gente vai fazer? Agora no canvas, pra gente trabalhar com o World Space, a gente volta lá, vai lá com o World Space e remove a câmera daqui, perfeito? Esses Ground Check aqui ficaram muito grandes, a gente vai aqui no Gizmos e marca aqui o 3D Gizmos aqui, e a gente pode trabalhar com o tamanho deles aqui, ó, perfeito? Tá? Então a gente tem aqui o nosso, nossa área de trabalho, tá? Beleza. Dentro do Text, então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui com a fonte, né? Vamos trabalhar com as fontes aqui. Eu vou inicialmente colocar uma cor branca, perfeito? E vou centralizar aqui, fazer o alinhamento centralizado. O meu Damage Text aqui eu já vou botar na posição 0, 0. Isso aqui não é muito relevante, tá? Posição 0, 0. O canvas eu vou botar na posição 0, 0, toda dela, beleza? E outra coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar aqui no Text, na posição 0, 0, 0. Beleza, tá tudo alinhadinho, certinho. Beleza. A fonte aqui, eu tenho uma fonte na qual eu gosto de trabalhar, principalmente nas minhas thumbnails. Eu vou usar essa fonte aqui, vou trocar a Arial por essa. Você pode usar a fonte que você preferir aí no seu projeto, que vai combinar mais com o seu projeto, tá? O tamanho da fonte, eu vou botar um tamanho menor, vou botar um tamanho 8, ok? Vejam só que ela ficou bem distorcida aqui, né? Se eu der um Play, ela vai ficar bem esquisita aqui, né? Vai ficar bem... não vai ficar legal, né? Olha só, vou aumentar aqui, ó. Vou até diminuir aqui o tamanho da escala. Ela tá embaçada, né? Tá bem embaçada. Pra eu corrigir isso aqui, eu vou no meu Canvas. Deixa eu tirar o Play aqui, vou no meu Canvas. E o Dynamic Pixels por Unit aqui do Canvas Scaler, eu vou botar 10. Ó, ela já ficou bem nítida, né? Já ficou bem bacana aqui. Perfeito, é isso que eu queria. Então, no meu Text, eu vou voltar aqui e vou botar um valor, né? Faz de conta que eu vou tirar menos 10 de dano toda vez do meu inimigo. Só pra eu ver como é que ele vai ficar. Ficou legal, né? Ficou bacana. Beleza, agora falta fazer a animação dele subindo. Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar o Text, vou vir aqui dentro da minha aba Animation. Vejam só, a mesma coisa que a gente criava as animações pro nosso personagem, né? Primeira animação pra ele. Não consigo ajustar aqui. E vou dar um Create aqui, né? Pra ele. Se a aba Animation não estiver aparecendo, eu vou em Window, Animation, Animation. Vou dar um texto selecionado, o texto aqui. Posso esquecer disso. Então, Create, e aí lá dentro da minha pasta Assets, Animation, eu vou criar aqui a minha animação. Damage. Text. Nome da minha animação. Ok. Como é que eu faço, então, pra criar essa minha animação aqui, tá? É muito simples. Eu só quero que ela suba, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho esse botãozinho aqui de gravação, tá? Eu preciso adicionar aqui uma Key aqui. Deixa eu ver se eu, clicando com o direito, eu vou conseguir. Não vou conseguir. Deixa eu parar de gravar, deixa eu ver se eu consigo adicionar uma Key aqui. Não consigo adicionar uma Key. Então, pra isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Gravar. Vou modificar a posição do eixo Y aqui de 0 pra 1. Ele gerou aqui, ó, uma posição de âncora. Gerou essas duas, dois losangos azuiszinhos aqui. Na primeiro frame da minha animação. Perfeito. Volto aqui, então, a posição Y pra 0. Beleza. Qual é o próximo passo? Eu vou lá nos 5 segundos da minha animação, aqui dentro da nossa timeline, que é 0.05. Vejam só que tem essa faixinha branca ali, né? Cliquei ali, selecionei. Clico com o direito. E agora, sim, eu adiciono uma Key. Beleza, adicionou duas novas Keys aqui. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na posição Y e vou mudar pra 20, tá? Então, ele subiu aqui 20 pixels, basicamente, né? Beleza. O que eu vou fazer? Vou desmarcar aqui o botão de gravação. Tirei a gravação. Vou diminuir o sample aqui de 60 pra 10 e vou dar um Play. Então, o nosso efeito, ele vai ter essa animaçãozinha aqui, né? Se você quer que ele suba mais alto ou em tempo mais lento, basta diminuir o sample ou, né, aumentar ali o tamanho da distância na qual ele vai andar. Beleza? Eu vou botar aqui pra 8, por exemplo. Sai um pouquinho mais lento do inimigo. Beleza? Perfeito. Só que essa animação está em loop, então eu vou lá na minha peça em animation, damageTextAnimation e vou desmarcar o loop. Perfeito. Salvei aqui o projeto, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou criar um script aqui pra esse cara. Pra quê? Pra que a gente possa, então, o texto definir ele em um modo de jogo, né? Quando o meu player atacar o inimigo, ele defina o texto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, na minha pasta scripts, cadê aqui, scripts, no player, eu vou clicar com o direito, create C-Sharp Script, e vou chamar aqui de DamageText. Beleza pura. Ok. Dentro dele, eu vou fazer uma programação. Duplo clique no script, abri o monodevelop. Aqui temos o DamageText. O que a gente vai fazer aqui, ó? Pra gente poder trabalhar com objetos de Canvas, a gente precisa declarar aqui em cima o using UnityEngine.Ui.Ui, tá? Ponto e vírgula. Agora, eu vou declarar aqui a minha variável text. Que vai ser public. O public, nossa, não sei, public text. E vou botar aqui, como pode ser o nome dele, né? Pubic, é public. Public Text, e eu vou botar aqui, Damage. Tá? Damage, botar de Damage aqui. Perfeito. Quando eu criar, e ele subir até lá em cima, lá, fazer o efeito de animação, eu quero destruir. Então, aqui eu posso, no próprio Start, chamar uma função chamada Destroy. E vou passar qual objeto, que é o próprio objeto, GameObject, com G minúsculo. E vou passar em quanto tempo ele deve ser destruído. A nossa animação tem 0,5 segundos. Então, eu vou chamar aqui 0,5F. E ela vai ser destruída nesse tempo. O update aqui eu não vou precisar. E vou criar, na verdade, uma função pública chamada Public. SetText. Por que eu vou criar isso? Porque eu posso ter um dano variável no meu personagem. E eu posso, lá no momento que eu aplicar o golpe no inimigo, passar um valor de dano. E eu vou querer mostrar exatamente esse valor. Então, eu vou chamar aqui um parâmetro String, que é um campo texto, e vou chamar de Values, simplesmente. Que é o valor que eu vou passar pra esse parâmetro. Tá? E pra onde eu vou mandar esse parâmetro? É um public void, porque a função não tem retorno. Pra onde eu vou passar esse valor? Pra dentro do meu texto lá. Que hoje eu coloquei fixo 10, né? Menos 10. Então, o que eu vou fazer aqui? O meu Damage, né? Que é o meu Text ali. Damage.Text. Recebe o que? Recebe o meu Value aqui do meu parâmetro. Tá? Beleza. Ctrl S. Salvei aqui o nosso script. Volto pra nossa Unit aqui, e vou no meu DamageText, lá o objeto Py, então. E vou jogar esse script pra dentro dele. Vou jogar o DamageText aqui pra dentro dele. Vejam que ele vai esperar aqui um parâmetro do tipo Text. Então, eu pego o meu Text aqui dentro do Canvas e arrasto pra ele. Perfeito. Salvo. E jogo esse carinha aqui pra dentro dos Prefabs. Por que que eu jogo pra dentro dos Prefabs? Porque eu vou criar ele várias vezes, toda vez que o meu inimigo sofrer um dano. Então, eu jogo pra dentro dos Prefabs. Ele ficou azulzinho e eu já posso remover ele da tela. Ok. O que que falta agora? Falta a gente chamar ele no momento que a gente aplicar um golpe em algum inimigo. Então, a gente vai criar um inimigo bem simples aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma Sprite de inimigo zumbi. Pegar aqui um inimigo zumbi. Pegar a imagem do Idol e arrastar pra cá. Perfeito? Pra que o AttackCheck tenha colisão, eu preciso adicionar um colisor aqui nesse inimigo zumbi. Então, eu vou adicionar aqui um 2D, um Capsule Collider. Vou ajustar ele aqui pro tamanho do zumbi. Ok. Beleza. E eu vou criar um script pra esse zumbi aqui. Salvei o projeto. Vou criar um script pro zumbi também. Então, eu vou lá na minha pasta scripts. Create. C Sharp Script. Enemy. Ok. O que que eu preciso criar nesse inimigo aqui? Tá? Simples. Muito simples, muito simples. Vai abrir aqui o nosso script de inimigo. O que que eu vou criar pra ele aqui? Eu vou declarar aqui uma variável pública. Do tipo GameObject. Que vai ser um objeto qualquer, tá? E eu vou chamar aqui de Damage Text. A gente vai jogar pra dentro dele assim. Assim como a gente jogou um transform lá, no caso um GroundCheck, um AttackCheck. A gente vai jogar pra dentro dessa variável o nosso prefab, tá? Beleza? Ok. E vou criar aqui, vou apagar essas duas funções. A gente não vai utilizar. E vou chamar uma função pública, Public. Que a gente vai chamar lá do nosso player. Ok? Que eu vou chamar aqui de Void, porque ela não tem retorno. E chamar ela de Enemy Hit. Se eu quiser aqui, eu vou passar um parâmetro por default, tá? Vou passar aqui pra ele um valor String. Ok? Que eu vou chamar de Value também. E vai ser o valor do dano, tá? Ok. Então, dentro do Enemy Hit, eu tenho que criar aquele meu efeito do Damage Text lá. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou verificar if que essa minha variável aqui vai ter algum valor dentro dela. Só não vou esquecer de fazer o vínculo, né? Então, se ela for diferente de nula, eu vou criar o efeito. Pra não ficar estourando o erro de exceção lá. Beleza. Uma vez que eu tenho ela preenchida, ele vai clonar. Então, eu vou chamar aqui um var. Eu vou chamar aqui de Damage. Que é o nome da variável que eu dou qualquer, qualquer, né? Um nome qualquer. E vou instanciar. Instance. InstanceChase, desculpe. Qual o objeto que eu vou instanciar? O meu Damage Text, que a gente acabou de declarar lá em cima. Em que posição ele vai ser instanciado? O que vai ser criado? Vai ser criado na própria posição do nosso inimigo. Transform.Position. Já que esse script é do inimigo, né? E um Quartinium Rotation aqui, que ele vai botar aqui o Quartinium.Identity. Beleza. Criei. Agora, eu preciso chamar essa função setText para passar o valor para ela, né? Beleza. Como que eu faço isso? Eu pego esse meu Damage instanciado aqui. Esse objeto que eu acabei de criar. Vou chamar Damage. SendMessage. Eu vou mandar uma mensagem para ele querendo chamar uma função. Aqui eu posso chamar uma função com até um parâmetro. Então, eu vou chamar o nome da minha função que ele possui, que é o setText, que é o nome da função. E o parâmetro, que vai ser o parâmetro value, né? Que é do nosso parâmetro aqui também, que vai ter o mesmo nome. Perfeito? Chamei, então, aqui a função. Ctrl-S. Salvei o script. Volto na Unity. Vou no meu inimigo. Deixa eu botar um novo nome aqui para ele. Vou chamar ele de zumbi. Zumbi. Ok. Dentro do zumbi, então, eu vou jogar esse script de enemy. Ele espera um Damage Text aqui. Então, eu vou lá no meu prefab. Cadê meus prefabs? Pego o meu Damage Text e arrasto aqui para dentro. Perfeito. Tá? Agora, eu preciso, lá no ataque do meu player, quando eu colidir com o zumbi, chamar o enemy hit. Vamos ver isso aí? Então, a gente vai voltar lá no nosso player, no script do nosso player. Eu vou editar o script e verificar se aquela função que a gente criou no vídeo passado, o player attack, está chamando. Então, isso aqui a gente já viu na aula passada, no vídeo passado. Se você não viu, assista. A gente vai fazer a colisão com o inimigo, onde a gente deu aqui, quando ele colidiu, ele vai chamar o nome. E aqui, ao invés de pegar o nome, eu vou chamar o enemyCollider.i, que é o inimigo que eu estou colidindo, e vai mandar um send message para ele. É o enemy hit. Só que o meu enemy hit, ele precisa de uma variável. E aqui eu vou passar um valor de dano para ele. Por exemplo, menos 5. Significa que eu tirei 5 dele de dano. Apenas para modos de exibição. Ctrl S. E eu vou testar agora. Vou dar um play aqui no meu projeto. Vai testar esse dano aqui acontecendo no nosso jogo. Está aqui o meu personagem se movendo. Quando ele der o golpe, ele tem que instanciar. Por que não está funcionando? Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha. Vamos no zumbi. Está com o damage text. O nosso prefab aqui, damage text. Está certinho também. Ele está dando aqui uma mensagem de acessão. Vamos ver. O nosso zumbi aqui está com o collider. Vamos ver se eu passei certinho os valores. Deixa eu ver aqui dentro do meu script. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. O clear. O enemy hit aqui. Vamos ver. O zumbi. Deixa eu ver se ele está chamando corretamente aqui o dano. Vamos ver. Vamos dar o golpe. Olha, ele não está chamando o dano do inimigo. Por que ele não está colidindo com o inimigo aqui? Dá uma olhada. Ah, sim. Porque o nosso inimigo não está na camada enemy. Até tinha esquecido disso. Então, o nosso zumbi. Vejam na layer default aqui. Está na layer default. Tem que estar na layer enemy. Assim como a gente já viu isso no vídeo passado. Perfeito. Eu tinha esquecido aqui. Já que a gente criou o inimigo agora. Então, quando eu colidi agora. Ele saiu ali. O número 5. Está um pouco pequeno. Vou dar um zoom aqui. Para a gente enxergar melhor. Ele está instanciando o nosso ataque. O número 5 ali. Beleza? Ele está nascendo aqui no meio do inimigo. Porque a gente pode fazer o seguinte. No nosso zumbi aqui. Na nossa. Deixa eu ver aqui. Na nossa sprite do zumbi. Deixa eu pegar aqui. Sprites. Zumbis. Sprites. Primeiro. O idle 1. Eu vou definir aqui. Que o pivô dele. É em cima. No topo. Beleza? Agora. Quando eu der o golpe. Opa. Não ficou. Beleza? Agora tem que dar um apply. Agora. Está tranquilo. Agora eu vou puxar ele para baixo aqui. Deixa eu. Ajustar aqui o meu zumbizinho. Beleza? Zumbizinho aqui. Ajusta a cápsula. Agora eu dou um play. E agora vai sair lá de cima. O pivô. Está lá em cima. Vejam só. Então. Toda vez que eu dou o dano. Ele dá o dano ali. Do nosso. Personagem. Vamos supor. Que eu. Venha aqui. E tenha um dano. De um valor diferente. Basta eu passar. No momento do player ataque. O valor do meu dano. Vamos supor. Que eu faça. O meu personagem. Opa. De força. E fazer um multiplicador. De dano aqui. Ou um combo. Alguma coisa do tipo. Basta eu ir passando. O valor do dano. Aqui eu estou passando um texto. Mas. A gente pode trabalhar. Em cima dessa ideia aí. Agora eu botei 15. Lá de dano. Eu vou dar um dano. Aqui no inimigo. Agora é menos 15. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Desse vídeo. Os links aí. Na descrição. Caso você queira ser um padrinho. Do canal. E os links também. Nas minhas redes sociais. Os meus cursos. Na Udemy. Cupom. GusGamingDev. Para pegar um preço. Bem camarada. E também tem o link. Do grupo do Discord. Beleza? A gente fica por aqui. Agradeço a sua paciência. A audiência. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Falou. E até o próximo vídeo.